Você pulou muito carnaval, minha linda, meu lindo? Você pulou carnaval, Henrique, me leu? Eu fiquei meio de molho, né? Boa tarde, meu amigo. Um prazer te receber aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E com a nossa modelo e cobaia, a Tati. Tatiana Navarro, minha produtora, que ela é a nossa cobaia em tudo aqui nesse programa, né, Tati? Já tá aqui, já... Mas a proposta é boa. É boa, né? É boa pra ela ser... Não, tudo que é bom ela vem, viu? Quando é ruim ela não vem, não. Entendi. Agora, Henrique, eu não sei o que tá mais cheiroso. Se é a culinária do Walter, daquele peixe, ou é isso daqui, gente. Que aroma maravilhoso desse escaldapés. É muito bom, né? Ou o pé de lúvio, né? Que é onde você mergulha os pés nas águas aquecidas, né? Pé de... como é que é? Pé de lúvio. Pé de lúvio. Pé de lúvio. Olha que chique isso. São duas terminações que nós podemos utilizar, né? Pra essa situação do escaldapés. E a gente sempre conversa da historinha, né? É muito antigo isso, né? A gente pensa, lembra dos avós, né? É verdade. Os antigos faziam muito escaldapés. Hoje em dia a gente não vê tanto escaldapés, né? Não, não. Infelizmente, né? Poderia haver mais, assim. Embora na maçoterapia a gente trabalha muito com escaldapés. Principalmente na reflexologia podal, a qual você já teve a oportunidade de fazer. Já fiz, gente. E o pé fica parecendo que a gente tá pisando, assim, em algodão. Tá nas nuvens. É muito bom. Eu já tive a oportunidade de fazer e é top. É maravilhoso mesmo. Sim, sim. Agora, existem tipos de escaldapés diferentes? Existem. O mais comum que a gente conhece é a salmoura, né? Que é a água aquecida com sal grosso, né? Certo. E pra que serve esse escaldapés? A questão do sal, ele, por ser já um desintoxicante, reenergizar a nossa, assim, do corpo como um todo, então o sal automaticamente ele limpa todas as impurezas do nosso corpo. Até porque na água aquecida a gente dilata os poros. E se a gente imaginar que o pé tem pelo menos 70 mil terminações nervosas, e daí a gente vai refletir a questão da reflexologia podal, onde a gente traz também as informações de que reflete no nosso organismo. Então o sal, ele vai ajudar a desintoxicar e relaxar, desinchar e melhorar a circulação e oxigenar também. E esse que você trouxe hoje, essa proposta aqui, que tem até flores, gente. Tem flores, é. Achei tão chique, né? E flores da cor do ver mais, tá? Você já ganhou meu coração, Henrique, me leu. Você sabe, você comentou do azul. E há duas cores preferidas minhas, azul e lilás. É, o lilás é uma das minhas preferidas, é a cor do ver mais aqui, roxo, né? Sim, sim, é. E aqui você usou o que, que tá bem cheiroso? Tá, o que que nós temos dessa água? Camomila, propriedade relaxante. As pedras, pedras de rio. O que é curioso que você também pode fazer com feijão, se você não tiver as pedras. Ah, lá embaixo? Tem as pedras. Aqui, ó, tem as pedras aqui embaixo, ó. Olha, só pega uma aí pra gente ver, Henrique, que você consegue pegar? Consigo, claro. Olha aí que legal. Aqui, ó. Entendi. Essa é uma pedra de rio, né? Ela pode ser utilizada tanto, não só pro aquecimento, mas como pro frio também, tá? Entendi. Então você também pode fazer uma escalda-pés com água fria. Então, no fundo dessa água você colocou essas pedras, mas pra quem não tem pedras pode usar feijão, gente. Olha aqui. Feijãozinho, normal. É. Um pouquinho, ó. Apesar de que eu acho, eu acho que o preço que tá o feijão, tô achando que a pedra tá mais barata que o feijão, viu, Henrique? Ah, mas bolinha de gude também pode, a gente pode optar pela bolinha de gude. Que bom. Porque vai ter que descartar o feijão, né? É verdade. Então, eu trouxe mais como ilustração. Tá. E depois? Você tá usando o que mais ali? Ali eu tenho um óleo essencial de lavanda. Tá. Que é um desses aqui que eu utilizei. Mas eu trouxe algumas opções também. Você pode utilizar um capim-limão, você pode utilizar uma sálvia, você pode utilizar que são ervas de propriedade desintoxicantes. Então, você também, em natura ou em formato de óleo. Óleo de laranja também é possível você utilizar. Aqui você trouxe, é camomila? É camomila. Olha que cantinho aqui, gente. É o que tem ali que tá dando um cheiro maravilhoso. Exato. É a infusão da camomila com a lavanda. Com a lavanda. É esse o aroma que você tá... Esses calda-pés servem pra quê, Henrique? Bom, nós comentamos a respeito do carnaval, né? Não só do carnaval, mas pessoas que trabalham, que ficam de salto, as mulheres principalmente. Muito tempo em pé. Muito tempo em pé. Não só mulheres, mas homens também. Então, o escalda-pés, ele vem na intenção de relaxar os nossos membros inferiores, né? Os nossos pés, melhorar a circulação sanguínea. Então, relaxa. Então, diminui o estresse, diminui a tensão e tonifica a pele, o que é fantástico. Então, não tem contra-indicação. Ou tem? Há contra-indicação. A gente acredita que não, né? Um negócio tão bom desse. Tem contra-indicação? Pois é, tem contra-indicação em caso de neoplasia, né? O câncer. Entendi. Se a pessoa tem algum tratamento de varizes que não dá continuidade, que ela não procura um médico. Então, é importante que não faça, sem que haja uma orientação de um profissional. Então, a gente sempre orienta. Tanto qualquer prática, eu acho importante a gente frisar essa questão de procure um médico se você tem dúvidas, se você pode fazer ou não. Verdade. E quanto tempo que a gente fica aí de molho? Olha, a temperatura da água, como eu mencionei, em torno de 37 graus, certo? Em torno de 15 minutos. 15 minutos é o tempo ideal. É o tempo ideal que você fica com os pés mesmos. De mover tudo isso, todos os benefícios que você falou. Toda essa limpeza, esse reequilíbrio, né? Então, ela tá em contato com a natureza, né? É verdade. Ela tá em contato com a natureza. Pedras, flores... O sal. Ervas, sal. Muito legal. E os olhos, é. E aí, posteriormente, que você finalizou o escalda-pés, você pode fazer uma hidratação nos seus pés. Se você mesmo não quiser fazer, você pode procurar uma pessoa pra te auxiliar, né? E aí, gostoso de receber uma massagem nos pés, não é? Eu amo. Tem gente que não gosta, né? Meu marido não gosta, gente. Nossa. Mas eu amo o que mexe nos meus pés. E provoca uma sensação de relaxamento por inteiro no corpo. É verdade. Então, a gente vai ficar sonolento, a gente vai ter uma sedação, que a gente ama. Agora, Henrique, o escalda-pés, a gente pode fazer todos os dias, se tiver? Pode fazer todos os dias. Quem pode, né? Sim. Lembrando essas contra-indicações, que nós também não mencionamos a questão de quem tem diabetes, que também não é aconselhado. Não é recomendado. É. Mas você pode fazer todos os dias. Vai depender de como que você lida com os seus pés. que forma que você trabalha. Então, assim, eu acho que tudo que é pro relaxamento, eu acredito que é muito importante a gente fazer, né? Então, sabe que é você separar 15, 20 minutos do seu tempo pra você se dedicar ao seu reequilíbrio do corpo e mente. E não é pra fazer isso aqui mexendo no celular, né, Henrique? Não. Não. Esquece o celular. Não, né, Lina? Não, é. Gente, é 15 minutos só. Esquece o celular, é o teu tempo, né? Exato. Eu acredito que todos nós precisamos de um tempo pra nós de reequilíbrio. E focar nisso. Porque você vai estar trabalhando com o aroma, você vai sentir o calor da água. De repente é um momento bom pra fazer uma oração, uma prece. Sim. Não é verdade? Sim, sim. Nós temos a... Um momento de... É íntimo mesmo, né? De você com você mesmo. Exatamente. É de você se sentir, uma reconexão. Gente, esse cheiro aqui eu já tô com vontade de sentar. Não é bom. E já tô com vontade de pôr meu pé ali, gente. É sedativo, né? É sedativo. A banda tem uma propriedade muito maravilhosa, né? Ela ceda, ela desintoxica. Então, assim, ela tem benefícios que é só dela, né? Assim como a sálvia, assim como marnica. Você também pode colocar a marnica na água. Então, são situações que você pode fazer dentro da sua casa sem nenhum tipo de... Aqui nós colocamos as flores, as pedras, mas só o fato de você preparar uma água aquecida com sal, você vai ter o mesmo benefício. Olha, gente, quem tiver a oportunidade de fazer um escaldapés, seja aí na tua casa ou com um profissional, com um maçoterapeuta como o Henrique, faça, tá? Uma reflexologia podal, então, nem se falha de parar tudo. Eu cheguei pra fazer minha reflexologia podal toda elétrica, né? Chegou. Toda toda, né? Você lembra, né? Daqui a pouco eu fui diminuindo o ritmo da minha conversa. Fui ficando mole a fala, né Henrique? Foi, não, e é todo mundo, né? É automático, né? Todo mundo chega muito, assim, sabe? No pico de 220 volts, assim, né? E eu saí de lá, acho que nos 20 volts. Exatamente. Cheguei no 220, saí no 20. Saio no 20. Mas não é extremamente benéfico? É maravilhoso. E sem contar que você dorme muito melhor, né? Você consegue sentir as terminações nervosas de cada parte do seu pé. Então, é fantástico. Eu acredito que tudo que é pra revigorar e reestabelecer o equilíbrio do corpo e mente, nós precisamos sair do celular, esquecer a rotina e se reconectar com o nosso próprio corpo. Obrigada, Henrique. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Volte mais vezes. Voltarei, com certeza. Obrigada. E Tati, bora trabalhar, minha filha, que aqui não é pra ficar no escaldo papéis, não. Eu acho que ela já tá meio sedada. Tadinha, ela tá meio sedada. Vamos dar um desconto pra ela? Vamos, né? Obrigada, Tati. Obrigada, Henrique.